Por que sinto tontura com minhas enxaquecas? A tontura é um sintoma comum que afeta muitos pacientes com enxaqueca. A tontura associada à enxaqueca é conhecida como enxaqueca vestibular. A enxaqueca vestibular é um tipo de enxaqueca que causa sintomas de tontura e desequilíbrio, juntamente com a dor de cabeça. É mais comum em mulheres e geralmente começa depois dos 30 anos de idade. A enxaqueca vestibular ocorre quando uma pessoa tem pelo menos 5 episódios de tontura moderada grave associados a sintomas de enxaqueca, como dor de cabeça latejante de um lado da cabeça, sensibilidade à luz e ao som, náuseas e vômitos. Ela ocorre quando uma pessoa tem episódios recorrentes de tontura de moderada grave intensidade, que duram de 5 minutos a 72 horas e que são acompanhados por sintomas de enxaqueca. Os sintomas de tontura na enxaqueca vestibular podem ocorrer antes, durante ou depois da dor de cabeça. Em alguns casos, a dor de cabeça nem chega a acontecer. A causa exata da enxaqueca vestibular é desconhecida. Acredita-se que aconteça devido a alterações nos sinais entre o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, o sistema nervoso e os vasos sanguíneos. Fatores que podem aumentar o risco de desenvolver enxaqueca vestibular incluem Histórico familiar da enxaqueca, histórico de enjoo em movimento quando crianças, ser do sexo feminino, idade entre 30 a 50 anos. Os principais sintomas da enxaqueca vestibular incluem Tontura, sensação de estar girando, cambalear e desequilíbrio. Pode vir em crises que duram de minutos a dias. Dor de cabeça, dor latejante de um lado da cabeça, Piora com atividade física, náuseas e vômitos, Sensibilidade à luz e ao som, Zumbido nos ouvidos, visão turva. Os sintomas podem ocorrer durante, antes ou depois de uma dor de cabeça de enxaqueca. Às vezes, a dor de cabeça pode nem mesmo estar presente. Não é preciso se preocupar excessivamente com episódios ocasionais de tontura e dor de cabeça. Porém, em alguns casos, é importante investigar a causa e buscar orientação médica. A tontura e a cefaleia são sintomas comuns da população em geral. Na maioria das vezes, não indico doenças graves. Tontura pode ocorrer em pessoas que ficam muito tempo em pé, com anemia, hipotensão postural, labirintites virais e outras causas benignas. Já a dor de cabeça tem inúmeros gatilhos, como estresse, uma postura, horas irregular de sono e alimentação. No entanto, episódios frequentes ou intensos de dor de cabeça e tontura, especialmente quando ocorrem junto, podem ser sinais de algo mais sérios. A cefaleia repentina e intensa são mais preocupantes. Portanto, se você notar padrões de dor de cabeça, cíclicas, tonturas rotacionais, sintomas neurológicos associados ou limitação funcional, é prudente procurar avaliação médica. Exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética, podem ser necessários para verificar possíveis causas orgânicas. O ideal é ter acompanhamento irregular com um neurologista ou especialista em cefaleia. O tratamento medicamentoso e mudanças no estilo de vida podem melhorar muito os sintomas das enxaquecas e outras cefaleias primárias. Identificar e controlar possíveis fatores dos encadeantes também é importante na prevenção. O médico fará uma avaliação completa dos sintomas e histórico médico do paciente. Exame comum, ressonância magnética do cérebro, pode ser solicitada para excluir outras causas neurológicas. Um diagnóstico de enxaqueca vestibular requer pelo menos 5 episódios de tontura moderada, associada aos sintomas de enxaqueca mencionados anteriormente. A enxaqueca vestibular é um tipo específico de enxaqueca, que apresenta sintomas de tontura e desequilíbrio. Ela tem algumas diferenças importantes em relação à enxaqueca comum. A enxaqueca vestibular causa episódios de tontura rotatória ou instabilidades que duram de minutos a dias. Já a enxaqueca comum causa dor de cabeça intensa com sensibilidade ao som, luz e movimento. Na enxaqueca vestibular, a tontura pode acontecer sem dor de cabeça. Na enxaqueca comum, a dor de cabeça é os principais sintomas. A enxaqueca vestibular tende a acometer pessoas mais velhas, geralmente mulheres, na faixa de 30 a 50 anos de idade. A enxaqueca comum começa mais cedo, muitas vezes na adolescência. Pessoas com enxaqueca vestibular têm mais chance de ter histórico de enjoo em movimento. Isso não é tão comum na enxaqueca comum. O zumbido no ouvido é mais frequente na enxaqueca vestibular do que na comum. Na enxaqueca vestibular, a tontura geralmente dura mais tempo, de horas a dias. Na comum, a dor de cabeça dura de 4 a 72 horas. Medicamentos como vinlafaxina e verapamil parecem ser mais eficazes para prevenir a enxaqueca vestibular. Já, proponolol e topiramato são mais usados na enxaqueca comum. A fisioterapia vestibular com exercícios de reabilitação do equilíbrio é importante no tratamento da vertigem da enxaqueca vestibular. Portanto, apesar de serem tipos de enxaqueca, a vestibular tem características únicas e requer abordagem terapêutica específica, focada na tontura e desequilíbrio. O diagnóstico diferencial entre elas é importante. O tratamento visa aliviar os sintomas agudos e prevenir novos episódios. As opções incluem medicamentos, analgésicos, antieméticos, triptanos e medicamentos preventivos como beta-bloqueadores, antidepressivos e anticonvulsivantes. Falaremos mais detalhes em breve sobre medicamentos. Dispositivos. Estimuladores do nervo trigêmeo ou válido. Mudança no estilo de vida. Dormir bem. Controlar o estresse. Evitar gatilhos. Fisioterapia vestibular. Exercícios que ajudam ao sistema vestibular. Terapia cognitivo-comportamental. Para controlar a ansiedade relacionada aos sintomas. Há várias opções de tratamento medicamentoso disponíveis para aliviar os sintomas da enxaqueca vestibular e prevenir novos episódios. Os medicamentos mais comumente utilizados são analgésicos, antieméticos, triptanos e medicamentos preventivos. Os analgésicos como paracetamol ou ibuprofeno podem ajudar a aliviar a dor de cabeça. Já os antieméticos combate a náusea e vômitos. Os triptanos como sumatriptano e zomitriptano são eficazes para interromper a enxaqueca. Eles agem nos receptores de serotonina para constragir os vasos sanguíneos intracranianos. Para prevenir as crises, os principais medicamentos preventivos utilizados são os beta-bloqueadores, propanolol e atenolol, antidepressivos tricíclicos, amitriptilina e anticonvulsivantes, topiramato, valproato de sódio. Eles ajudam a reduzir a frequência e intensidade dos episódios. Recentemente, novos medicamentos foram aprovados especificamente para enxaqueca e enxaqueca vestibular, como erinumabe, fremanezunabe e galcanezunabe. Eles atuam no receptor do peptídeo relacionado ao gene calcitonina, CGRP, importante na fisiopatologia da enxaqueca. Além de medicamentos orais, dispositivos como estimuladores do nervo trigêmeo ou vago podem ser utilizados. A escolha do tratamento é individualizada, levando em conta a frequência e gravidade dos sintomas, comorbidades e preferências do paciente. Acompanhamento médico regular é essencial para avaliar eficaz e ajudar o tratamento conforme necessário. Identificar e tratar enxaqueca vestibular pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Conversar com o médico sobre as opções de tratamento é essencial.